Let's go, let's go, let's go Meto o play no game, eu quero jogar no modo mais hard, yeah E eu sei saber quem sou Trato bem da fame, sei que carrego bem esse enfarte, yeah Não me tomas a leijão Se foda pro game, bato na rocha, tento mais tarde, yeah Tantas vezes um gás lido Meto o play no game, eu quero jogar no modo mais hard, yeah Sei que não sabem quem sou Tô preso nas regras de um jogo de fama e de oportunistas Esse jogo tá cheio de pistas, mas te segues devagar na pista Tu és ultrapassado por todos aqueles que lutam com o dia da área nas revistas Não quero essa vida da tista Acredito isso é erro, queres beber do sumo, tô a rodar o mundo Tu sento esse fogo que eu faço quando passo, tô skrr skrr Pungando a bota eu não falo de puto Cada capote vai ganhar ou nem lose Falar de geek é tranquilo então juro Quando eu falo é verdade e já nem te perguntas Vês se sonhas que eu fosse teu puto Com sorte na vida era tudo mais good Corto o nariz e as suas filhas da puto Faço pela história e faço porque eu curto Tocada no rap tipo 8 de balcú Cada barra mata um tipo e pampú Não vês nenhum puto crescer como tu Falas do vinagre e inventas de tudo Desinfeta a boca ou fresco tanto pu Mete o play no game eu quero jogar no modo mais hard Sei que não sabem quem sou E eu sei saber quem sou Trato bem da fame sei que carrego bem esse fardo Não me tomas a leijo Se foda pro game bato na rocha tento mais tarde Tantas vezes um gajo lhe dou Eu meto o play no game eu quero jogar no modo mais hard Sei que não sabem quem sou Quando eu passo é complicado mas não tenho acabado Quando eu disse que embrulhava esses rappers e por Natal Eu sei que a única pessoa a competir comigo sou o mesmo Mas um gajo curto de picares é normal Quando vês no meio sujo você é sempre rebaixado É normal quando sinta-se a vitória e sutsuba Tu deixa-me ficar no mundo a fazer vinho com esses rappers Divisão ou bem nas uvas Tomei da luva, ninguém me cura A doença que eu tenho é tão rara ninguém estuda Mano segura, sobe na altura Aproveita o momento e vê que nada dura Vem faz a tua, guima na lua Queres vir na louca prefiro na tua Vida da nua, vida maluca Já fugi de espírula, tu de fuga E aí Meto o play no game, eu quero jogar no modo mais raro Sei que não sabem quem sou E eu sei saber quem sou Trato bem da fame, sei que carrego bem esse fardo Não me tomas a meijão Se foda pro game, bato na rocha, tento mais tarde Tantas vezes um gás lhe dou Meto o play no game, eu quero jogar no modo mais raro Sei que não sabem quem sou